Entrou. Entrou. Agora começa a chegar, você me fala, tá? Agora começa a chegar, você me fala. Chegou alguém, vai falando aí pra mim. Chegou alguém? Seis pessoas, dez. Seis pessoas, dez. Boa noite, quem chegou primeiro, né? Sejam todos bem-vindos à minha live de hoje. Vocês que chegou primeiro, me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa. E vocês que chegou primeiro, gente, se puder compartilhar pra mim, eu agradeço, tá? Se vocês puder compartilhar pra mim. Pra mais pessoas poderem ver essa live. O som tá bom, me falem aí. Vamos compartilhando pra chegar mais gente. Pra gente tá começando aqui com a nossa decoração, né? Só falando boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à minha live. Fico muito feliz com vocês aqui comigo, tá bom? Fico muito feliz. Compartilha pra mim, quem tá chegando agora. E quem for compartilhando, coloca aí compartilhei, tá? Coloca aí compartilhei. Estão falando que tá bom? O som, filha? Eles falaram que tá bom. Tá bom? Então tá bom. Que ótimo que tá bom. Quem for compartilhando, coloca aí compartilhei. É, gente, quem não sabe compartilhar, é bem facinho. Aqui abaixo, aqui dos comentários da live, tem tipo um aviãozinho, uma setinha assim, ó. Só você ir lá, seleciona quantos amigos você quer compartilhar e envia a solicitação, tá? É bem rapidinho, coisa de três segundinho, tá? Tão compartilhando? Tão falando aí que compartilhou, filha? Raquel falou que compartilhou. Obrigada, Raquel. Minha aluna, Raquel, não é? Tá aí presente. Fico muito feliz que as minhas alunas estão tudo aqui presentes, tá? Comigo. É, gente, eu vou falar agora no início, depois mais no decorrer da live, eu vou tá falando depois que chegar mais gente. Pra quem ainda não sabe, hoje eu tô de carrinho aberto para o meu curso completo de massas e regiões de sucesso. A gente abriu uma vaga relâmpago somente de um dia que será hoje, tá bom? Então, gente, se você ainda não tem um curso de massas e recheios, ainda tem dificuldade aí com massas, com recheios, não perca essa chance, porque eu não sei quando eu vou abrir novamente, só o ano que vem e agora. Eu abri essa vaga de um dia relâmpago porque teve muita gente que não conseguiu, a fatura fechou, o limite do cartão não deu no dia e me pediu pra abrir novamente. Então, eu resolvi abrir um dia somente, que é hoje. Começou às 8 da manhã e vai ficar aberto somente até às 23h59. Lá na biografia tem o link pra você fazer a sua compra, tá? Gente, aproveitem porque agora é só o ano que vem que vai ter vagas pra esse curso novamente, tá? Vanessa falou, boa noite, linda. Estou muito feliz que eu consegui ser sua aluna. Comprei o pacote. Que bom, Vanessa. Fico muito feliz que você entrou nessa nova turma de hoje, tá bom? Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que esse curso vai trazer grandes coisas pra sua vida. Até porque as minhas alunas se comprou alguns dias atrás, já está fazendo recheios maravilhosos, massas maravilhosas. E eu fico muito feliz por você ser uma das minhas mais novas alunas, tá bom? Muito feliz. Todo mundo tá compartilhando, gente? Manda muito coraçãozinho pra mim também, tá bom? Eu adoro ver os coraçãozinhos subindo aí na tela. Porque é sinal que você tá gostando. Agora, quando a live não tem nenhum coraçãozinho subindo, aí eu fico triste porque é sinal que vocês não estão gostando, tá? Quem tá chegando agora, compartilha, porque a gente já vai começar com a decoração aqui. Como que tá ainda a cidade de vocês? Tá calor? Gente, aqui tá um calorão. Meu Deus, tá muito quente. Nádia falou Fábio, passei um sufoco pra comprar o curso. O cartão do meu marido não tava passando. Aí eu tive que sair pedindo o cartão emprestado. Consegui o da minha irmã, mas comprei graças a Deus, Fábio. Mas nem que eu pegasse empréstimo no banco. Mas que eu não ia deixar a oportunidade passar, não ia. Nossa, Nádia, já deu certo então? Nossa, fico muito feliz que você conseguiu comprar. Gente, a Nádia, na outra vez que eu abri, ela não conseguiu comprar, né, Nádia? Aí ela disse que dessa vez ela iria entrar na turma. E ela entrou. Fico muito feliz que você é uma das minhas mais novas alunas, que entrou nessa turma de hoje. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que meu curso vai trazer grandes coisas pra sua vida. Conte comigo o que precisar, o que precisar. Qualquer dúvida, só me chamar lá na plataforma da Hotmart, tá? E não deixem de entrar. Gente, quem comprou hoje, não deixem de entrar na comunidade exclusiva do Facebook. É uma comunidade fechada, onde está só as alunas, tá? Dentro dessa comunidade, umas duas vezes no ano, mais ou menos, vai haver sorteios. Esse ano eu já dei brindes pras minhas alunas, tá? Já dei batedeira, planetária. Então, entrem na comunidade do Facebook, tá? Vanessa falou, felicidade a grande minha por ter comprado o curso de massa e recheio. A minha também. Fiquei muito feliz por você ser minha aluna, viu, Vanessa? Gente, vão compartilhando? Eu vou começar com a decoração, mas quem for chegando, vai compartilhando pra mim, por favor. Pega lá o chantilly pra mamãe, filha. Gente, tá tão quente aqui na minha cidade. Eu nem sei se vocês responderam se tá quente aí ou não, porque minha filha não falou. Tá calor? Tá frio. Ah, então tá. Tá tão quente que eu tive que colocar na geladeira um pouquinho o chantilly, porque se eu deixasse aqui na mesa, ia derreter. Gente, tá muito quente. Eu tinha um ar-condicionado bem velhinho. Ele estragou? Tem muito tempo que ele estragou. E eu não tinha mandado arrumar, porque não compensa. Ele é muito velho, né? E tava mais fresco esses dias atrás. Mas agora o calor veio. Gente, que tão calor que tá impossível fazer bolo de chantilly perfeito, porque derrete na manga e vira um trem. Aí, graças a Deus, eu pude investir em outro ar-condicionado que vou instalar daqui uns dias aqui na cozinha. Aí vai ficar fresquinho pra gente fazer as lives, né, gente? Aí vai ser bom. Graças a Deus, porque tá muito quente. Então eu peguei o chantilly aqui. Gente, vai ser um bolo tema do pateta, tá? Vai ser um bolo pitado. Vou trazer uma técnica linda pra vocês aqui. Vai ser lindo. Vai ser um babá desse bolo de hoje, tá? Então fiquem até o final, porque a live não vai ficar salva, tá? VR Doce, falou. Você é de qual cidade? Sou de Catalão, Goiás. Gente, a live que eu fiz na Angel Sonho... Foi ontem, filha? A live? Não tô esquecendo. Não ficou salva lá. Mas vai estar salva lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não é inscrito no meu canal, As lives que eu não deixo salva aqui no Instagram, Eu mando pro canal do YouTube. Então se inscrevam, porque a live da Angel Sonho vai estar lá amanhã, tá? No meu canal do YouTube. É... Fala o nome pra eles aí, filha do canal. Um sonho de boa, Fabiana Ferreira. Eu vou digitar aí uma vez pra vocês verem. Isso aí, minha filha. Vai colocar um comentário digitado aí do nome do meu canal do YouTube. Se inscrevam, porque as lives que não ficam salvas aqui, Eu mando pro canal do YouTube, tá, gente? Vou pegar uma espátula. Estão compartilhando todo mundo. Bônus da Ritinha falou, Fábio, hoje vai ter o pulo do gato? Tem. Tem pulo do gato hoje. Hoje tem um pulo do gato maravilhoso aqui, viu, Ritinha? Fica de olho. Tô mexendo aqui o chantininho. Não vai ser preciso hidratar, porque tá muito quente. Vou fazer o fundo branquinho mesmo, tá? Porque vai ser um bolo pintado E vai ser um bolo que eu preciso desse fundo branco no fundo Pra realçar a técnica que eu vou fazer aqui hoje. Tão compartilhando, tão mandando coraçãozinho aí na tela. Me fala aí. Gente, as minhas alunas do curso online que tá presente aí, Me fala aí, quem for aluna, fala aí. Sou aluna. Quero ver se estão marcando presença aqui. Pronto, essa aqui já tá boa. Vê se os alunos tá presente aí pra mamãe, filha. Ainda não falou não. Ainda não? Mas vamos falar, eu tenho certeza que tem muita aluna aqui. Elas não me largam de jeito nenhum. Roberta, elas falam nem pra mim. Tenho certeza que tem alguns alunos ali. Cadê elas? Escreva aí, sou aluna. Ó, tô vendo, tá começando. É. Tá falando? Oi. Raquel falou, sou aluna. Ah, Raquel comberta no live minha, né, Raquel? Parabéns. Luísa, sou aluna. Alessandra, foi eu. Delícias Dadai, sou aluna. Edna, sou aluna. Lívia, sou aluna. Que bom, gente, que você está aqui comigo. Mara Cakes. Obrigada, gente, pela presença. Vanessa falou, eu sou sua primeira aluna. A Vanessa comprou hoje o curso, né, aluna? Né, Vanessa? Obrigada. Luísa Ellen, sou aluna. Bolas da Ritinha, sou aluna. Que tanto de aluna, hein, gente? Fique feliz. Nádia falou, estou honrada de poder dizer pela primeira vez na live que sou sua aluna. A primeira vez a gente nunca esquece. É isso aí, gente. A Nádia, todas as vezes na live, ela dizia que era aluna, mas é aluna de coração, né, Nádia? Agora você é aluna de verdade. Porque comprou o curso hoje. Fico muito feliz, gente. Arina Faria falou, sou aluna. Bolos e doces. Eu, Clif, falou, eu sou aluna. Olha, que tanto de aluna. Gente, as minhas alunas, manda coraçãozinho o tempo todo, é pra mim. Quero ver. Manda muito coraçãozinho o tempo todo. Raza, Evonir falou, quanto tempo tem pra pagar o boleto depois de fazer a inscrição? Olha, como que é o nome dela? Então, eu não sei te falar exato, mas tem a data do vencimento, tá? Aí você tem que pagar até a data do vencimento. Pagando até o dia lá, você pode pagar, tá bom? E quem não imprimir, quem imprimiu o boleto hoje, pode pagar depois. Porque mesmo que o carrinho vai fechar às 23h59, se você imprimir o boleto, você pode pagar até vencer o boleto, tá, gente? Pode pagar, sim, amanhã ou até a data que vencer. Ana Angélica falou, eu sou aluna. Narinha, cheguei, sou aluna. Ana Rosimeira falou, sou aluna. Que feliz que vocês estão aqui, gente. Fico muito feliz. Luane, Vanessa, Bárbara. Que tanto de aluna, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês. Compartilha todo mundo aí pra mim, gente. Então, eu vou começando aqui, olha. E tem gente nova? Quero saber se tem gente nova que tá aqui a primeira vez me assistindo. Se tiver, fala aí, sou nova. Gente, bora compartilhar. Quem tá chegando, bora compartilhar. É, gente, eu vou usar esse saco aqui. Ele é o 20x30, espessura 010. Você pode comprar a 015 também, que é mais grossa um pouquinho. E é melhor ainda, porque é mais grossa, né? O bico 2A da Wilton, você pode usar o 2A ou você pode usar o bico 1A também, tá? Eu sempre repito, porque eu sei que sempre chega gente nova, né? RS Festas e Eventos Oficial, falou, sou nova. Doce Amor de Chocolate, falou, sou nova. Seja bem-vinda. Deise Davi, falou, sou aluna com muito orgulho. Que bom, gente. Que feliz que vocês estão aqui. Mimos da Lu, falou, sou aluna. Olha, mas tem aluna demais. Só tem aluna que parece, hein, gente? Rival, falou, sou nova. Tati, falou, sou nova. Olha, tem gente nova de hoje. Etienne, sou nova. Janaína, sou nova. Que tanto de gente nova. Gente, vocês que são novas, fiquem até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão assistir essa live de hoje e não vai perder uma live minha mais. Porque eu sempre ensino coisas muito importantes, dou dicas muito valiosas. E no meu Instagram também tem dicas muito valiosas pra vocês, tá? Vão lá, dá uma conferidinha. O canal do YouTube também tem vídeo sempre pra vocês, tá? Ana Angélica falou, agora com o seu curso, faça o meu bolo com segurança. Antes nem dormir. Olha aí que beleza. Não tem coisa melhor que isso, né, Ana Angélica? A gente poder rechear um bolo, colocar na geladeira pra descansar e poder dormir em paz, né? Porque quando a gente não tem massa certa, recheio certo, a gente já coloca o bolo na geladeira e fica com medo até de desenformar esse bolo, com medo de desmoronar, do recheio fazer barriga. Não tem coisa melhor do que a gente ter tranquilidade de recheiar um bolo e saber que você pode decorar esse bolo, que ele vai ficar intacto. Eu sei que não tem coisa melhor do que isso. Já passei por isso quando eu comecei, hein, gente? Então vamos começar aqui, passar o chantininho nesse bolo? Um monte de gente falou que é nova. Gente, quem for novo, inscreve no canal do YouTube, tá bom? Que essa live eu vou mandar pra lá, assim que finalizar. Aliás, assim que finalizar, não. Daqui uns dois dias, mais ou menos, ela vai estar no YouTube, essa daqui. Chama um sonho de bolo, Fabiana Ferreira, o meu canal do YouTube. Gente, agora eu vou começar a passar o chantininho no bolo, tá? Começa na parte de trás. Eu não encosto o bico no bolo. Deixo um centímetro afastado do bolo e faço uma forte pressão pra esse chantininho grudar no bolo pra evitar as famosas bolhas de ar, tá? E também eu tento colocar uma camadinha grudada na outra, evitando brechinhas, buraquinhos no chantininho, tá? Tento fazer também a mesma força da mão durante todo o preenchimento do bolo. Pra esse bolo já ficar mais ou menos nivelado quando eu for espatular. Isso facilita pro nivelamento. Vanessa falou, como faz pra colar esse bolo falso? Eu colo com fita banana, tá, gente? Cola que é uma beleza. Não desgruda de jeito nenhum. Dá até trabalho pra tirar daqui depois. Cida Bolos falou, sou nova. Que bom, Cida Bolos. Fico feliz. Mir Cherlani falou, sou nova. Estou assistindo pela primeira vez. Docia Joana falou, sou aluna. Que bom, gente. Os novatos, fiquem até o final porque vocês vão amar essa decoração. Vocês vão amar assistir a minha live e estar comigo, tá? Cardoso perguntou, qual o nome do bico? Esse bico é o 2A da Wilton. Você pode usar também o bico 1A da Wilton, tá? O bico 1A, ele tem um buraco um pouco maior. Mas eu uso também ele. Em cima, eu vou com o bico em pé. Giro a bailarina. Minha mão fica parada. A bailarina que gira. Ó. Pronto, terminei de cobrir. Miriam falou, boa noite, sou aluna. Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda. Fico feliz que você está aqui comigo, tá? Fico muito feliz. Agora, vamos começar com essa espátula aqui, angulada, média. Começo na parte de cima, com ela levemente inclinada. Giro a bailarina, minha mão fica parada. Tiro o excesso do meio. Isso daqui é só uma pré-nivelada mesmo e uma pré-alisada. Eu não vou finalizar esse topo agora, não. Então, lateral, pré-alisamento também. Com a mesma espátula no mesmo ângulo. Aqui é só pra dar uma pré-arrumada aqui, pra dar uma ajeitada no chantilinho. Quebra as quinas. É importante você ir quebrando pra facilitar depois, pra você fazer as quinas finais, tá? Érica falou, boa noite, Fábio. Sou aluna com muito orgulho. Isso aí, a Érica é minha aluna. Fico feliz que você está aqui, tá, Érica? Bem-vinda, seja bem-vinda. Minhas alunas lindas e alunos lindos também. Tem alunos homens também, né, gente? Sandra falou, pode colocar o chantilinho com o bolo gelado? Não entendi. Pode colocar o chantilinho com o bolo gelado? Não entendi sua pergunta. Porque se o bolo está gelado, né? Que a gente recheia, tira da geladeira pra decorar. Tem que ser gelado, né? Amor 13 Brigadeiro falou, boa noite, amo suas lives. Deus te abençoe, Fábio. Fico feliz que você goste, acompanha meu trabalho, viu, gente? Fico muito feliz. Obrigada. Gente, sempre que o chantilinho fica parado, eu dou uma movida com ele. Pra ele voltar a ficar lisinho novamente, tá? Porque quando ele fica parado, ele fica poroso. Isso é natural do chantilinho. Olha, eu vou repor aqui, ó, algum lugar que ficou faltando aqui na parte de baixo, tá? Dessa forma. Tô repondo aqui onde ficou mais fundo. Sempre acontece de ter que repor. Porque o certo é você fazer reposição de chantilinho. Não é certo você pegar essa espatula lisadora e ficar girando, 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 tentando nivelar esse bolo de uma vez só, não. É errado. Gira um pouco, dá uma pré-acertada e vê aonde tem que repor o chantilinho. Porque se você ficar girando, girando, você vai tirar muito o chantilinho do seu bolo e seu bolo vai ficar com pouco o chantilinho e vai te dar problema depois da decoração finalizada. Ele vai trincar na geladeira, vai ter rachaduras externas no chantilinho e sua decoração vai ficar danificada. Então faça do jeito que eu tô mostrando que vai dar certinho. Os quatro dedos abertos, giro a palharina e olho pra espátula. Nesse momento eu olho mais pra espátula pra ver o que que tá acontecendo, pra ver aonde ela pega, aonde ela não pega, tá? Faça uma leve pressão também, tá, gente? Não é pressionando forte, não. Vou fazer mais alguma reposição na parte de baixo que ainda tá faltando. Eu coloco o chantilinho e espalho. Eu não posso colocar e deixar, não. Porque se eu só colocar e deixar sem espalhar, quando eu vim com a alisadora, vai arrancar. Aí não vai ficar bonito. Vou dar mais uma quebrada na minha quina. Esse bolinho vai ter quinas imperfeitas, mas mesmo assim, vocês reparem que eu quebro constantemente as quinas. Porque mesmo que vai ser imperfeita, elas vão ficar mais bonitinhas. Porque eu não gosto daquelas quinas que ficam, tipo, muito altas, sabe? Muito grotescas, não. Estão mandando coraçãozinho? Estão mandando, filha? Gente, manda muito coraçãozinho pra mim, sinal que vocês estão gostando dos corações. Milady Rodrigues, posso pintar o bolo com pó de decoração ao invés de usar tinta? Ao invés de usar o quê? Tinta? Então, esse bolo vai ser pintado hoje. Eu vou pintar ele com pó pra decoração, os da Índia e o Sonho, tá? Mas você pode tingir também com corante em gel. Que deve ser o que você falou, tinta, né? Tô tirando aqui o excesso. Gente, olha o quanto ficou lisinho. Mostra pra eles, filha. Tô tirando o excesso. Olha o quanto tá lisinho. Vai ser liso, porque vai ter detalhes aqui que vai transformar essa textura em textura. Não ficar lisa. Agora, eu vou fazer o aspiral. Filha, mostra de pertinho o aspiral. Pra quem não sabe fazer o aspiral ainda, como eu sei que tem gente nova, eu uso essa espátula pequenininha, Eu trabalho somente com a ponta da espátula. Trabalho, tá vendo o filho da espátula? Trabalho com a ponta levemente inclinada, não deitada. Assim não, tá? Ó, levemente inclinada. O que vai trabalhar aqui é a bailarina. Minha mão fica parada. Reparem pra vocês verem. Começo na parte de trás, a bailarina gira, a minha mão fica parada. Automaticamente vai indo pro meio. Automaticamente, viu gente? Olha. Pronto. Olha que lindo o aspiral. Ficou perfeito. Vou passar só mais uma vez a espátula pra dar mais uma alisada e uma levantadinha nas quinas. Pronto. Olha que lindo. Já tá lindo assim, né gente? Tá um branquinho maravilhoso. Agora, a gente vai tá pintando o bolo. Gente, quem chegou depois, compartilha pra mim e não sai porque a live não vai ficar salva. Tá? Milede perguntou. Seus cursos são online? Milede, eu tô com o carrinho aberto hoje, único dia. Uma abertura relâmpago. É curso online. Ele é um curso completo de massas e recheios de sucesso. Nesse curso, tem tudo que você precisa pra você ter recheios perfeitos, massas perfeitas e nunca mais ter problema nem com recheio vazando e nem com massa ruim, tá? No meu curso, tem tudo que você precisa. Com as atualizações que vai ter, agora, vai ter mais de... mais de 55 aulas gravadas. Eu vou tá colocando... Ah, gente, tem uma novidade pra vocês. Semana que vem agora, eu vou tá gravando o mini curso de fatias pra colocar dentro do curso pras meninas novatas que for entrando, que ainda não tiver clientes, poder saber fazer as fatias pra vender e pra conquistar os clientes. Então, vai entrar... Eu creio que semana que vem, no começo da outra, vai entrar esse mini curso de bônus dentro do curso pra vocês, tá bom? E vai entrar uma aula também ensinando vocês montar o cardápio pros clientes de vocês, tá? Uma aula muito bacana que eu vou preparar com muito carinho pra vocês. E é online, pra moça que perguntou, viu, gente? É online, curso maravilhoso, com duração de dois anos. E hoje, às 23h59, encerra as vagas, tá? Aí, só o ano que vem que eu vou abrir novamente. Quem não conseguir comprar, gente, não fica triste, porque o ano que vem eu vou tá abrindo, aí você corre e compra. Mas, assim, eu não sei o mês do ano que vem. Não sei se vai ser em fevereiro, né? Se vai ser em abril, eu não sei qual mês do ano que vem. Mas aí você compra na outra turma, tá? Do ano que vem. Não fica triste, porque Deus prepara tudo na hora certa, viu, gente? Se não deu certo dessa vez, da próxima vai dar. Às 23h59, hoje encerra, mas o ano que vem tem mais. Delícias da tia Lu, o Lil falou, qual o valor do seu curso, querida? O valor do investimento é R$397,00, tá bom? R$397,00. Tô vendo que tem gente nova aí, antes de eu começar com a pintura no bolo, eu vou tá pegando dois recheios que tá aqui na minha geladeira e vou tá mostrando pras pessoas novas que tá aqui pra conhecer um pouco da textura. Ambos dois são musses, tá? São um dos meus campeão de venda. Por isso que eu tenho pronta aqui na geladeira. e vou mostrar pra vocês. Pega pra mamãe lá, filha. Vou dar uma mostradinha pra vocês ver o que que é os meus musses. Gente, não faz a do bolo, não faz barriga no bolo, não coloca barreira de contenção, são perfeitos. Filha, pega uma colher lá pra mamãe lá, ó. Duas. Pega uma colher mais dura. Vou mostrar pra vocês antes de eu começar com a pintura e com todo o trabalho aqui que vai ter muito detalhe nesse bolo. ó, não saia porque vai ter muita técnica, vai ter pulo do gato, viu, gente? Tem pulo do gato. Vou redar aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, essas duas vasilhas aqui estavam na minha geladeira porque, como eu disse, é os meus carro-chefe. Esses dois rechei aqui. Não tem um dia que eu não faço aqui na minha confeitaria. Então, sempre tem na geladeira pronto. Ó, duas vasilhas. Vocês querem ver? Eu nem perguntei. Vocês querem ver? Estão mostrando. Vocês querem ver, filha? Vocês querem ver, gente? Eu nem perguntei. Estou aqui abrindo vasilha, sendo invasiva, né? Às vezes, vocês querem ver só a decoração, não querem ver o recheio. Ficou, quero, quero, sim. Gente, olha aqui. Tá perto a câmera que a gente tá dando pra ver? De perto não tem como que é duas. Gente, esse é meu mousse de ninho, meu carro-chefe. Não tem um dia que eu não faço mousse de ninho. E esse daqui é o meu mousse de chocolate. Gente, esse mousse de chocolate aqui, vocês não fazem ideia o jeito que é feito. É um jeito maravilhoso. Vocês não fazem ideia. Quem come a primeira vez fica impressionado o curso, né? Quando vê a maneira que é feita. Porque é uma maneira econômica, fica gostoso, rende muito e com isso você vai ter uma alta lucratividade, né? Então, vamos lá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse daqui, gente, esse daqui ele é o meu recheio de ninho, mousse de ninho. Tô dando uma mexidinha aqui com ele pra vocês verem a textura dele. Tá dando pra ver, filha? Olha aqui pra vocês verem. Tá dando, filha, pra ver? Tá. Olha aqui, gente, a consistência desse recheio. Gente, isso daqui não vaza do bolo. Isso daqui é o melhor mousse de ninho da vida. Porque vocês sabem que recheio de ninho que seja gostoso, né? Econômico e que não vaza do bolo é muito difícil, né? Então, esse recheio daqui foi um dos recheios que mudou a minha vida. Não tem um dia que eu não faço. É mousse de ninho com mousse de chocolate, é mousse de ninho com abacaxi, é mousse de ninho com mousse de morango, é mousse de ninho com todos os recheios que vocês imaginarem tem mousse de ninho no meio. Então, gente, ele é um recheio maravilhoso. Olha isso aqui, não cai da colher. Gente, não cai da colher. Olha aqui que lindo. Tá vendo, filha? Uhum. Olha lá que lindo. Olha. Ó. Perfeito. Guarda na geladeira pra mamãe esse. Agora, esse daqui é o mousse de chocolate. Olha isso aqui. Gente, esse mousse de chocolate aqui, ele fica muito em conta. Ó, não cai da colher jamais. Ó. Muito em conta, rende muito, maravilhoso. Então, gente, as alunas que compram o meu curso, é sucesso. Não tem outro caminho, tá? Filha, tampa e coloca na geladeira pra mamãe. Não tem outro caminho, só se não quiser trabalhar, pra não ficar muito conhecida aí na cidade. só se não quiser trabalhar, tendo força de vontade, levantando cedo, colocando em prática todas as minhas receitas, vai ter sucesso. Filha, guarda pra mamãe agora. Então, vamos lá começar porque nós veio aqui fazer? Guarda direitinho aí pra mamãe. Então, vamos lá começar? Ó, eu tenho aqui, gente, o link tá lá na biografia, tá bom? só você ir lá na biografia porque o carrinho abriu hoje 8 horas da manhã e vai fechar às 23h59. Acabou, só um dia de abertura do curso, tá bom? Depois, somente o ano que vem que eu vou abrir turma novamente. Mas se você não conseguir comprar, não fique triste. Gisele perguntou, tá gelado, usando fica no bolo e ele amolece? Gente, eu não tô falando pra vocês que esse recheio não vaza do bolo, não faz barriga no bolo, eu uso todos os dias aqui na minha confeitaria. E os meus bolos é bem molhadinho, gente, não amolece. Eu coloco morango em cima do ninho, morango fruta, não tem problema algum. E lembrando, gente, que morango fruta tem que ser bem fresquinha e bem firminha. Pico os pedaços bem grande e coloco em cima do meu mousse de ninho. Eu não coloco na massa, eu coloco em cima do recheio. Mas misturar no recheio não pode. Aí água, seu recheio. Ou você coloca por cima ou por baixo. Normalmente, eu coloco por cima mesmo, tá? Perfeito, os meus mousse, gente. Gente, olha aqui, eu tenho aqui esses dois pós. azul cobalto e azul bebê. Eu misturei esses dois pós aqui nesse vidrinho. Tá pronto, porque esse daqui sobra, sempre sobra. Aí o que que eu faço? Eu tampo e guardo pra me reutilizar, porque não pode jogar fora, porque é caro, né, gente? Então, eu usei esses dois pós aqui dentro, vou balançar aqui pra gente pintar o tolo. Gente, quem chegou depois, compartilha pra mim essa live, por favor. Tô chacoalhando aqui pra gente pintar o tolo. Vou abrir pra me ver como que tá essa pintura, pra ver se precisa colocar mais pó ou não. Deixa eu testar aqui. Pronto, agora eu vou começar a pintar o bolo. Pra pintar o bolo, primeiro eu vou fazer um teste aqui atrás, pra ver se a pintura tá boa do jeito que eu quero. Perfeita. Fiz o teste, tá boa. A pintura, você tem que manter a distância do bolo, 20 centímetros mais ou menos, movimento de vai e vem e pressão, pressão. não é aquelas movimentinhas assim não, ó, ó, pressão, tá? Ó, vai e vem e pressão. Nádia falou, sabe, eu estava babando nesse recheio de ninho há meses, comprei o curso hoje, já fiz hoje mesmo, não aguentei nem esperar gelar, a perfeição, muito melhor que a cheia nobre. Sério, vocês não estão entendendo, fiz e comi puro, é muito bom, merece a fama que tem. Nossa, que bom que você já comprou e já testou, é isso aí, Nádia, é esse tipo de aluna que eu gosto, que compra o curso e mão na obra, tem que trabalhar para ter sucesso, né, gente, não adianta vocês ter um precioso tesouro na mão se você não conquistar todos os dias trabalhando para você conquistar os clientes, né, né, Parabéns, Nádia, fico feliz. Gente, olha esse azul lindo, maravilhoso esse azul. Perfeito. Érica falou, não vaza no bolo, eu já fiz em casa, comecei a confeitar meu bolo aos 14 e deixei ele pronto na minha mesa até as 22. Gente, não vaza, meus bolo fica na mesa muitas horas, mousse, recheio sem ser mousse e não vaza. Franceli falou, quero comprar, como faço? Estou em Portugal. Franceli, hoje está de carrinho aberto, eu abri um dia, relâmpago, para vocês poderem comprar, começou às 8 da manhã e vai durar até as 23 e 59 de hoje. chegou meia-noite, acabou, não tem mais vaga, tá? Então, se você quiser comprar, vai lá na minha biografia, mostra para eles, filho, que é biografia, vai lá na minha biografia, aqui na capa do meu Instagram, clica naquele link e faz a sua compra. Você pode pagar tanto no cartão de crédito, pode parcelar até 12 vezes se você precisar, pips, boleto bancário. Minha filha, eu vou mostrar o que é biografia. Gente, biografia, vocês vão ver na capa do Instagram, depois vocês vão ver na capa do Instagram, nesse link azul, ó, só vocês clicarem em cima desse link azul, clica para eles verem. Vou clicar aqui para vocês verem. Estou carregando. Aqui, ó, gente, vocês vão entrar no site, aqui no site vem tudo explicadinho que vem no curso. Isso aí, gente, clica no link, quando você clicar no link vai abrir a página de venda. Na página de venda tem explicando tudo que tem dentro do curso e vai ter mais atualizações, como eu disse, que vai entrar. Entrou uma esses dias que eu coloquei, tá? Já tem mais de 50 aulas, já, e vai entrar mais. Vai entrar o curso de fatias, viu, gente, de bônus. Terminando quase com a pintura para a gente começar com as técnicas aqui que eu falei para vocês. Gente, olha que azul lindo que deu. Esse azul cobalto com azul bebê ficou maravilhoso de tom. Os dois é da Angel Tony, viu, gente? Maravilhoso os pó dela. Letícia Carvalho falou, esse curso que está vendendo hoje é o mesmo que será vendido mês que vem ou será diferente? Não, gente, é outros cursos, tá? O curso que vai ser lançado mês que vem é o curso que está sendo gravado ainda que vai ser lançado mesmo que vem. É outra coisa, tá? Completamente diferente. Esse agora é o curso completo completo de massas e recheio de sucesso. Tô limpando aqui agora. Roberto, não olha o pano lá pra mim, tá muito seco. Teve alguém perguntando qual o valor? Gente, o valor do curso é apenas 397 reais, tá bom? Quando eu lançar o ano que vem novamente ele, porque agora eu vou só abrir vagas novamente o ano que vem, vai ser mais caro. Então aproveitem. Mas se você não conseguir comprar, gente, não fica triste não. O ano que vem passa rapidinho, daqui um dia chega. Aí você consegue comprar porque tudo tem a hora certa, né, gente? Deus sabe de todas as coisas. Aí você continua assistindo as minhas lives, continua acompanhando o meu trabalho, sempre tem muita dica bacana comigo. Gente, uma dica importante, terminou de pintar, limpa correndo a bandeja, porque senão gruta. Aqui como eu estava conversando, parava um pouquinho, deu uma grudadinha. Nádia falou, é um investimento para a vida toda. O que é 397 reais hoje em dia? Rapidinho, vocês pagam ele, porque três bolsas que vocês venderem já pagou o curso. Isso aí é verdade, viu, Nádia? Você falou tudo. Até obrigada aí por ter lembrado essa ideia aí. gente, é muito barato, tá? Esse daí não é nada. Três bolos que você fazer, você vai conseguir pagar esse curso e o resto é lucro e diante de todo, de tudo que você vai ter comprando esse curso, realmente é muito barato, viu, gente? Porque nesse curso está todo o meu conhecimento de cinco anos de confeitaria, né? Tudo que eu consegui juntar, todos os recheios que é meus carro-chefe, que agrada o paladar dos clientes, você vai encontrar nesse curso. então realmente é muito barato. Você vai estar aprendendo uma profissão, né, gente? Mesmo que você nunca tenha feito um bolo, comprando curso, você vai conseguir estar fazendo um bolo, você vai estar aprendendo uma profissão e uma profissão que ganha muito bem, né, gente? Quem é confeiteira sabe que ganha muito bem uma confeiteira, ganha muito mais do que uma pessoa que trabalha todos os dias, cumprindo horário todo mês para receber um salário mínimo, que hoje em dia a maioria das pessoas trabalha e infelizmente recebe um salário mínimo, né, gente? Que é vergonhoso o salário mínimo hoje em dia. É muito triste eu ter que falar isso, mas o Brasil é isso, né, gente? O salário mínimo é muito mínimo, é muito baixo. Tô terminando de limpar aqui. Eu não tô me preocupando muito em encostar no rodapé e nem caprichar muito no rodapé porque vai ter um trabalhinho tampando aqui, tá? Então não precisa caprichar muito hoje. Só mais ou menos aqui. Fê? 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 Tô finalizando aqui, tá, gente? Pra gente começar a fazer um trabalhinho muito lindo aqui nesse bolo. Série Churros falou, é o melhor curso que existe. Isso aí, obrigada, fico feliz que você gosta, tá bom? É séries? Nádia, é a Série C Churros. A Série C Churros. Fico muito feliz que você gosta, desejo muito sucesso pra todas as minhas alunas. Gente, quero que todas vocês cresçam, sejam confeiteiras reconhecidas na cidade de vocês, ganhem muito dinheiro através da confeitaria porque a confeitaria se vocês souberem, vocês conseguem conquistar grandes coisas financeiramente mesmo falando, viu gente? Financeiramente mesmo falando. É muito gratificante trabalhar na confeitaria, trabalhar dentro da casa da gente, né gente? É muito bom. Muito bom mesmo. Pra mim foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida essa confeiteira. Melhor coisa. Nádia falou, sim, ganha muito mais que um médico que paga um absurdo por mês na faculdade e não ganha nada e trabalha o tripo. Falo porque vejo meu marido que é médico. Isso aí, Nádia, paga a faculdade cara, né, durante muitos anos e não ganha tão bem todos os médicos, né, isso é verdade. E você vai ganhar tão bem quanto seu marido, viu, ou mais, viu Nádia, com o tempo. Você vai ver, faz tudo direitinho, seja muito dedicada sempre. Gente, o segredo do sucesso também é dedicação, amor e carinho. Faça sempre tudo com muito amor e carinho. Aí, gente, não tem outro caminho. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir chegar aonde você quiser, tá? Não tem outro jeito. agora quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, faz de qualquer jeito, tá bom? Aí você nunca vai ser reconhecida desse jeito, não. Gente, então vamos fazer aqui uma técnica bem bacana. Lá vem o puto gato. A Nádia falou, sim, ele fala que com o tempo vai largar pra me ajudar a trabalhar e evoluir porque ganha mais. Isso daí, parabéns ao seu marido. e tem uns maridos, Nádia, que às vezes é tão assim grosso que não entende, grosso mentalmente, né? Não consegue entender que uma confeiteira ganha muito bem. Tem uns maridos que falam pras mulheres que falam assim, não, gente, confeitaria não dá dinheiro, não, mexe com isso, Eu falo, como assim? Não dá dinheiro? Lógico que dá. E muito, né, gente? Pessoal, vamos começar com uma técnica aqui? Olha, eu vou fazer uma técnica com uma espátula nesse bolo e depois dessa técnica tem outra técnica aqui por cima. Então vai ficar um bolo muito estiloso. Vou aproximar pra vocês verem um pouquinho aqui, tá? Gente, vocês estão mandando coraçãozinho? Estão, estão mandando coraçãozinho aqui. Vocês estão compartilhando? Todo mundo compartilhou pra mim? Filha, você vai aproximar pra eles verem aqui? Como? É de lado? Hã? É de lado que tem que aproximar? Pode pôr um pouquinho de lá, fica melhor. Então acho que fica. Põe aí, gente, você vai ficar? Olha, eu vou ficar aqui atrás pra ficar melhor pra mim fazer o movimento, né? Gente, tá balançando um pouco com vocês, mas tenha paciência. É pra vocês verem direitinho aqui, tá? Pronto. Pronto? Gente, então vou fazer um trabalho aqui bem diferente, bem legal. Eu tô com essa espátula aqui. Fica exatamente pra ver. A espátula, chega lá pra cá. Aqui? Aí, agora eu tô dando. Essa espátula é uma espátula de ponta fina, pequena, tá? Pequena de ponta fina. É, vem o kitzinho de três espátulas junto, e essa aqui vem junto com esse kit. Então, vamos lá? Vamos lá? Presta bem atenção, vou ficar caladinha, senão eu erro aqui. Pronto. Olha que lindo. Essa parte que sobrou aqui, vou tirar essas rebarbinhas aqui, ó, você pode vir com a espátula e tirar essas rebarbinhas maior que ficou aqui, ó, tá vendo? Filha, tá tão pra ver bem? Olha pra minha mãe. Tá, tá vendo? Olha que detalhe lindo. Aí, as rebarbas que ficam, você vem assim com muito cuidado e tira. Ó, só vem com delicadeza e tirar essa rebarba. Vou voltar. Hã? Vou voltar a câmera. Olha que lindo que ficou esse trabalho. Na hora que eu fizer o outro, vai dar um charme mais especial ainda. Essa espátula aqui, gente, ela é coringa, você faz altas coisas com ela, tá? Fica perfeito. Agora, eu vou preparar uma cor. Aqui sobrou o chantininho, vou tentar usar ele. Apesar que tá bem quente aqui na minha cozinha, né, tá no forno. É, vou ensinar vocês a fazer uma cor usando essas duas. Ó, eu tenho aqui vermelho morango da Mix e amarelo gema. Eu vou tá fazendo na cor laranja, tá? A gente não precisa comprar todas as cores, tá, gente? Você pode fazer misturinhas e fazer determinada cor. Então, eu vou colocar aqui um pouco de vermelho. A Nádia falou, ele vai pegar o dinheiro que juntou e construiu minha confeitaria pra gente trabalhar junto. Se Deus quiser, nós vai conseguir. Força de vontade nós temos. Ele tá mais empolgado que eu, comprou as coisas. que legal, Nádia. Eu fico muito feliz aí, ó. Quero ver você uma grande confeiteira, tá bom? Daqui um dia eu quero que você me dê o seu testemunho aí, falando que você conseguiu tudo que você queria. E se você quiser, você vai conseguir, viu, Nádia? porque o mais importante você já tem na mão. É o curso que tem todos os recheios e as massas perfeitas pra você conseguir crescer e evoluir aí, tá? Sueli falou, qual é esse azul? Filha, pega um chantilly branco pra mim. Gente, eu não vou usar esse chantilly aqui não, sabe por quê? Porque tá muito quente a minha cozinha e ele não ficou com a textura bonita porque ficou muito tempo no calor e não vai ficar bonito o detalhe que eu vou fazer. Então, eu vou pegar um que tava aqui na geladeira, vou tirar esse aqui e vou jogar fora. Ó, vou descartar esse daqui e vou usar a mesma vasilha que eu mexi. Vou só descartar aqui mesmo porque ele não fica com a textura bonita porque tá muito quente. Nandélia falou, pode me responder no direct? por favor? Nandélia? É. Pode, Nandélia, me chama lá. Gente, às vezes eu não consigo visualizar todo mundo que me chamam no direct porque é muita gente que me chama. Gente, eu peço desculpa se tiver alguém aqui que me chamou lá e eu ainda não visualizei, tá? Porque é muita gente mesmo. Olha, vou pegar um pouco desse chantilly aqui que tava aqui na geladeira e vou colocar aqui. Milede falou, como não deixar o chantilly amargando usando o corante? Olha, como que ela chama mesmo? Milede. Milede. Cores escuras tendem a amargar sim. Você tem que orientar seu cliente disso. Se o cliente quer uma cor muito escura, vai amargar, tá? Na maioria das vezes amarga. Na maioria também fica gosto residual, forte. Então não tem jeito. Por quê? Pra fazer cor escura vai muito corante. Então amarga, não tem jeito. Tem um porém, você pode usar também corantes mais pigmentados, tipo os hidrossolúveis, que são os corantes em pó que são bem pigmentados. Aí você pode colocar um pouco de hidrossolúvel e um pouco de gel. Colocar amarelo. Misturar aqui. Olha que laranja bonito. Deixa eu acabar de misturar aqui. Eu já mostro pertinho pra vocês. Tô mostrando, Marta. Tá mostrando? Olha que laranja forte. Usei o vermelho morango com amarelo gema. Ngebrielli falou. Qual a marca da Chantilly? Gente, eu só uso a Amélia, tá? Normalmente eu uso a Amélia Mix, porque o Amélia Supreme tá muito difícil de achar. Mas lembrando, eu gosto sempre de falar que o Supreme é bem melhor. Não tem comparação. Textura, sabor, cor. Ele é bem branquinho, o Supreme. Ele é bem mais gostoso. Bem melhor. Tô misturando aqui, bem misturadinho. Gente, o Chantilly, quanto mais você movimenta com ele, mais cremoso, hidratado, ele vai ficando. Muitas das vezes, vocês perdem o ponto do Chantillinho, porque vocês não têm paciência de mexer. Você vai colocando o leite condensado e mexe um pouquinho. Coloca mais e mexe. Aí, quando você vai ver, seu Chantillinho já passou do ponto, não ficou com a textura bonita, porque você não tem paciência de mexer. Tem que mexer bastante. não é só colocando leite condensado e achar que vai ficar com a textura bonita, não. Esse daqui só eu vou mexer, ele vai ficar hidratado, só eu não mexer. Ó, só de mexer ele já hidratou. Fica com a textura ótima. Agora, eu vou pegar aqui a minha manga de confeitar. Vou pegar esse bico 12 da Wilton. Bico 12 da Wilton. Nádia perguntou, Fábio, qual a farinha que você indica mesmo? Por que não lembro a marca? E a marca do chocolate em pó? Vou atrás dessa farinha aqui na minha cidade amanhã. Então, Nádia, é lá nos vídeos do curso, você contou o curso, né? Eu falo sobre isso, mas eu posso falar aqui também. Farinha de trigo, eu gosto muito da Suprema, da Bung pra pastel. Gosto muito dela. Chocolate em pó? Ultimamente, eu uso muito chocolate em pó pink, porque ele tem um preço muito bom, ele é bem escuro e ele é bem saboroso. Então, eu uso muito pink, tá? Então, eu vou sentar aqui agora pra gente fazer o outro detalhe. Filha, mostra aqui pra eles de novo. Vou chegar aqui perto pra dizer, não? Chega perto aqui, filha. Gente, vou chegar perto pra vocês verem aqui direitinho de novo, tá? Presta bem atenção. Vamos mojar, filha? Ó, vou começar aqui embaixo. Vou passar duas camadinhas juntas. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se tá bom. Vou só chegar aqui mais pro final, que parou na frente. Pronto. Tá bom. Agora eu vou vim com a espátula. Vou vim com a espátula, a mesma que eu usei aqui pra alisar o bolo, tá? com a mão bem leve. Bem levezinha a mão. E vou fazer um detalhe. Olha que lindo que tá ficando. Vou passar só mais uma vez, porque eu não quero juntar tudo, não. Tá? Juntou bastante, vou passar só mais uma vez. Delícias da Bela, oficial, falou pra fazer o laranja, pode usar amarelo damasco e vermelho morango? Dá certo também? Dá, dá certo sim. Gente, olha que lindo. Tá vendo? Tá usando muito esse tipo de cachepô vazado. Tá usando muito. Ficou maravilhoso. Cadê esse bico que eu tava usando aqui? Cadê? Onde? Cadê o quê? Onde? Aqui. Deixa eu tirar aqui essa rebarbinha aqui. Pronto. Olha que detalhe lindo. Esse daqui é o famoso cachepô vazado, de buracos. Ele tem vários buraquinhos, né? N. G. Briel falou, qual o nome desse saquinho de confeitar? 20 por 30, espessura 0,10, tá? A Ana Angélica falou, esse bico é médio ou pequeno? Bico pequeno. É o bico numeração 12, tá? Eu gosto muito dele pra fazer esse tipo de trabalho. Sueli falou, por favor, pode repetir? Qual é esse azul? Gente, eu usei dois pó da Índia O Sonho. O pó é azul cobalto e o azul bebê. Eu misturei os dois pra dar esse tom de azul. Tô limpando aqui pra gente jogar um pó nesse bolo pra finalizar a decoração, pra dar mais resultado na decoração. Um pó maravilhoso aqui. Limpando com a espátula pequena, com muito cuidado pra não estragar aqui o rodapé. Porque a gente tem que entregar o rodapé bem bonito pro cliente. não pode entregar o rodapé sujo e nem estragado, não. Por isso tem que ter cuidado, paciência. vocês gostaram do cachepô vazado, gente? Ficou maravilhoso. Eu amei o resultado. Tão usando muito, viu, gente? Então, eu sei. Por isso que eu tô fazendo bastante pra vocês, pra vocês aprender e fazer aí nos bons de vocês. Usem esse bico doze pra fazer o cachepô, que ele é maravilhoso. Milete falou, quando vai ser a próxima live? Gente, a próxima... Hoje é a quinta, né? É. A próxima live minha vai ser lá na Índia ao Sonho, terça-feira que vem, tá? Depois, quinta-feira, aqui no meu Instagram novamente. Vamos bater o pó aqui, então, lindo. Olha, eu tenho aqui preparado esse pó písca da Índia ao Sonho, que é maravilhoso. Tá dando pra ver, filha? Pó písca da Índia ao Sonho, tá aqui no vidrinho com álcool de cereais, prontinho pra mim bater. Pegar a bombinha. Cênita... Cênita... Doces Flow. Vai ficar salva a live? Gente, talvez eu deixe salva por uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Depois ela vai pro canal do YouTube. As lives não vão ficar salva mais, viu, gente? Por isso que é importante você... Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, porque sempre eu mando pra lá na maioria das vezes que não fica salva no Instagram. Digitei aí pra vocês o nome do canal do YouTube. Esse pó aqui é pra dar o efeito mais bonito ainda no bolo, tá? Dá um contraste. Nadia Pô, vai ensinar a bombinha, por favor, na Índia ao Sonho. Então, eu não sei se vai ser terça-feira, viu, Nadia? Que eu vou ensinar. Gente, lá na Índia ao Sonho, semana que vem vai ser terça-feira a minha live lá. Mas, a partir da próxima semana, toda quarta-feira, eu vou dar live na Índia ao Sonho. Toda quarta-feira. Aí, na quarta-feira, eu vou dar live lá e na quinta-feira, eu vou dar live aqui no meu perfil. Olha que lindo que vai ficando. A Adi falou, então ensina as esferas. É, eu vou ver se eu vou ensinar as esferas lá na Índia ao Sonho terça. Gente, olha que lindo que deu o efeito. Ficou lindo. Pegar o topo. É, gente, então, é, quem tiver interesse aí no curso, tá? É só até as 23h59 hoje. O link tá lá na biografia. Cês vão lá, comprem o curso, porque agora eu não tenho data de quando eu vou abrir novamente. Só o ano que vem. nossa, o plástico tá voando aqui, Jesus amado. Quase que estraga o nosso bolo. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar esses topos. Milete, falou, vai ser, vai no, peraí. por dia que é, a Delícias da Vanusa falou, estou confeitando um bolo para um casamento civil simples. se eu finalizar ele com pó pisca misturado com glitter perolado, fica bom? Então, olha, coloca só o pó pisca ou branco diamante se você tiver da Índia ou Sonho. Vai ficar perfeito, só esses dois vai dar o brilho e a vida que seu bolo precisa. Assim, só esses dois não, ou um ou outro. Ou pisca da Índia ou Sonho ou branco diamante. O branco diamante eu acho que vai ficar mais bonito ainda do que o pisca, porque o branco diamante, gente, é tudo maravilhoso. Esses dois pó da Índia ou Sonho, tanto o pisca quanto o branco diamante, eu não fico sem, porque é perfeito. Maravilhoso. Gente, vai ficar a coisinha mais fofa esse bolo. Eu amo na hora de colocar os topos. Gente, parece que eu assim, não é terapia pra mim. parece que eu viagem no mundo aqui dos personagens. Gente, olha que gracinha que ficou. Olha que lindo que ficou. Perfeito. Gostaram? Vira aí, tá girado. Sim? Vira muito. Nadia falou, o bolo está lindo. Cleide falou, você arrasa, mulher. Gostaram? Ana Boulos falou, amei. Rosimeire falou, Delícias da Tia Lil falou, que lindo. Edna falou, perfeito, amei. Ana Boulos falou, apaixonada. Rosa Evanir falou, lindo. CL Chu falou, maravilhoso. Dora falou, Cleide falou, lindo. Ateliê Amanda Boulos falou, Dora Gomerge falou, amei. Rival falou, Luciana, perfeito. CWC lindo. Deliquei quis, confeitaria falou, lindo, perfeito. Lindo ficou, lindo, 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 perfeito. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Então, ensinei para vocês, essas técnicas mais lindas aqui, só vocês usar a criatividade, fazer vários tipos de decoração, com essas duas técnicas que eu ensinei, da espátula e do cachepô vazado, tá? Reproduza aí agora, pros clientes de vocês, que eu tenho certeza, que eles vão amar. Porque, gente, a gente tem que fazer coisas novas pros clientes, né? Porque senão eles enjoam, e vai procurar outra confeiteira. Então, tem que sempre estar inovando, fazendo uma decoração bonitinha, diferente, né? É isso aí. Fico feliz que vocês gostaram. Tem alguma dúvida? Tem alguma... Tirar o print? É mesmo, tirar o print, né, gente? Tira o print pra mim, por favor, pra vocês me marcar lá. Tira, vai pra cá um pouquinho. O que? Eu ou o bolo? Aí. Hã? Tá bom? Ah, o bolo vai pra cá. Sim? Aí. Tira o print aí, marque nos stores. Então, tirando. tiraram. Tirou? Tá que deu tempo. Gente, tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se vocês tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou estar respondendo, tá? vocês falaram que tiraram o print. Tirou? Então, vocês me marcam lá, que eu vou repostar alguns, tá, gente? Tenha alguma dúvida, não? Tem dúvida não, filha? Tem não. Tem não? Se vocês não tiver dúvida, eu já vou encerrar. gente, então tá, então é isso aí, não sei se tem dúvida, então tudo, ó, craque, né? Tudo resolvido, tudo certo. Então, quero estar agradecendo a presença de todos vocês, que ficou comigo, que assistiu a minha live, compartilhou pra mim, fico muito feliz com a presença de todos, tá bom? Quem quiser comprar o curso, o link tá disponível na biografia, até as 23,59. Agora, às vezes, às vezes você vai querer, mas não vai ter como comprar dessa vez. Então, não fique triste, tá? Deus prepara tudo na hora certa. Tenho certeza que o ano que vem, quando eu abrir novamente, você vai conseguir estar comprando, tá? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus, ó, um beijo no coração.